O melhor desporto é na RTP3. Desde que somos o carro do ano, rugimos mais do que nunca. O Jaguar Airface pode ser seu a partir de 50.961 euros. RTP3 Boa tarde, o Ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, inicia reuniões com associações profissionais para análise das questões socioprofissionais relativas às forças de segurança. A primeira a ser recebida foi a que representa os profissionais de polícia. A acompanhar estes encontros está a jornalista Rita Marrafa de Carvalho. Boa tarde. Muito boa tarde, Fernanda. Alberta, aliás, eu estava a dizer, Fernanda, porque há pouco encontramos um dos elementos do sindicato e por falar nisso mesmo. É esse o tema que hoje...